A discussão que a gente teve no ProSoft, mais ou menos 15 anos atrás, com a ajuda da Softex, e descobri hoje que era uma Softex recém-estruturada, né? Então, essa é uma equipe do MCTI, a equipe do banco, e a equipe que estava formando a Softex, foi uma discussão que gerou diversas quebras de padrões que o BDS usava. Na verdade, a ProSoft foi a primeira linha do banco que investiu ou que financiou linhas que para as empresas de TI são linhas de investimentos, mas que na contabilidade são lançadas a despesa. Foi a primeira linha do banco que fez financiamento sem garantias reais. E foi a primeira linha do banco que olhou para a inovação de um jeito diferente, olhou para o P&D como um ativo e para o conhecimento que essas empresas vão adquirindo ao longo desses tempos como um ativo essencial e divisor de águas para a estrutura dessas empresas, né? E depois disso, o banco criou linhas de inovação, que inclusive hoje em dia são horizontais, que atuam em qualquer setor, né? Então, o ProSoft foi a criação disso tudo. E a Softex sempre teve em parceria com o BDS. Só para quem... Alguns que estão aqui conhecem a história do ProSoft, mas outros não. Só para vocês terem uma ideia, a primeira versão do ProSoft que foi lançada em 97, ela tinha os agentes Softex como os verdadeiros acompanhadores dessas operações. Inclusive, eles ajudavam muito a gente a conhecer o setor e a conhecer como que essas empresas atuavam, né? Deixa eu... Bom, vocês... Muitos aqui conhecem, sabem que o ProSoft tem uma perna de financiamento das empresas, mas tem um aspecto de financiamento, a comercialização, que a gente chama um pouco da Finame, do software. Eu queria passar diretamente para os programas, dado que eu sei que o tempo estava meio curto. O ProSoft, até hoje, financiou as 139 planos... Não, 114 planos de negócios das empresas e financiou a aquisição de mais 225, vamos dizer assim, processos de aquisição de software, tá? Então, a gente está falando aqui de um grupo de 114 planos de negócios ou empresas que foram financiadas. E aí, aqui, a gente tem um grupo de empresas que são recorrentes, que voltam ao banco, porque a gente gosta muito desses casos. E a gente tem casos aqui das empresas que... dos clientes das empresas de software, que compram as empresas de software. Eu acho interessante falar do número de operações que foram feitas, mas é interessante a gente ver também o tamanho do financiamento, o tamanho da quantidade de recursos que está entrando, né? Então, a gente está falando, assim, de uma linha de financiamento do banco, que para um banco que financia mais, que tem um orçamento de mais de 100 bilhões de reais hoje em dia, um orçamento de desembolso anual de mais de 100 bilhões de reais, é pequeno. Mas que para o setor de software, ele é muito grande, né? A gente está falando de um programa que já desembolsou quase, assim, mais de 4 bilhões de reais para a indústria de TI, para a indústria de software brasileira, né? Aqui, a gente inclui também financiamentos no cartão BNDES, que são destinados a acessão de software. Eu vou falar um pouquinho mais disso à frente. A linha de financiamento que a gente... que foi a primeira linha que essa empresa do vídeo pegou, mas que a gente tem lá as nossas 114 operações que foram feitas até agora, e aí grande parte delas, com o auxílio, com a estruturação de planos de negócios realizada pela Softex, ela é uma linha que, na sua origem, passou por um aprendizado, tanto nosso quanto da Softex. A gente começou aqui a conhecer o setor, fazendo poucas operações, entendendo como essas empresas funcionavam, e aí, tendo sucessos e insucessos, tá? Não foi um momento que a gente estava aprendendo muito. A partir de 2004, aí já com uma certa maturidade do programa, a gente teve um aumento expressivo do número de operações, e aí, assim, não teve aumento de estrutura no BNDES, não teve aumento de estrutura na Softex. Na verdade, o que a gente vê aqui é um aumento, uma melhoria no conhecimento que a gente tinha e na estruturação da informação que a gente precisava, e aí a gente tem aqui um aumento no número de operações, e hoje em dia, a gente considera que o ProSoft atingiu um estágio que a gente chama de maturidade operacional, tá? É um estágio em que a gente, se a Softex recebe 230 planos de negócio por ano, pleiteando, passa para a gente mais ou menos, por volta de 30 planos, e a gente acaba aprovando, ou a gente acaba aprovando na média, uma coisa entre 15 e 16 operações por ano, tá? Aí, aqui, acho que vai a gente destacar, e eu vou falar disso no próximo episódio, mas vai a gente destacar que, a partir de 2006, 2007, a gente começou a estruturar também, e aí a Softex nos ajuda nisso, nessa visão de renda variável, a visão de que o financiamento é um dos instrumentos adequados para as empresas de software, mais que renda variável, o que é renda variável? É a aquisição de participações nas empresas, através da Venda SPAR, também é um instrumento complementar para a atuação do BNDES, no fomento ao setor de TI, tá? Eu coloquei esse slide aqui, porque a gente, internamente no banco, tem uma discussão muito grande sobre a efetividade dos programas, né? O ProSoft, desde 1997, já foi renovado quatro vezes, tá? E a gente, recentemente, passou por mais uma discussão dessa, sobre a efetividade, isso quer dizer, se aquele programa faz sentido ou não, se o BNDES está atingindo seus objetivos de desenvolvimento, quando ele institui um programa como o ProSoft, tá? E esse quadro, ele é o resultado do levantamento que a gente fez entre empresas que receberam, aí esse é o GA aqui, empresas que receberam os recursos do ProSoft para financiamento, e empresas que, vamos dizer assim, até receberam o GC, o grupo de empresas que até já tinham recebido, mas não teve tempo de amadurecer esses investimentos, tá? E o que a gente encontra na média é que empresas que recebem recursos de financiamento ou que querem investir, elas têm maior crescimento de faturamento, elas têm maior, aí elas têm uma geração de empregos, talvez um pouquinho menor, mas elas têm uma média de número, num total, maior de empregos gerados, elas lideram fusões e aquisições, elas empregam, têm um nível de empregados com nível superior maior, elas investem em V&D mais do que a média, tá? E elas faturam mais do que a média das empresas. E a gente, quando olha esse grupo de empresas aqui, que é o grupo que recebeu os recursos do ProSoft, que realizou os investimentos e teve tempo para amadurecer esses investimentos, ele é um recurso que entra e faz a diferença nessas empresas, tá? Isso para a gente dar muito, a gente mostra um vídeo que é um caso isolado, mas tão importante quanto olhar cada caso isolado, é a gente olhar o todo, e olhar o todo da atuação do MDS, e aí isso rebate diretamente na atuação da Softex, quando o Nuno ajuda nisso. Aí, falando um pouquinho de financiamento, mas ou de outras fontes de recurso, o MDS, depois que aprendeu a financiar as empresas de software, começou a entender também que as empresas de software podem ser empresas rentáveis, e aí rentáveis não só do ponto de vista de crédito, mas do ponto de vista de renda variável, de participação acionada, né? E a gente tem casos da primeira empresa brasileira de TI, que foi aberta em bolsa, né? Que é o caso da TOTS, porque quando a gente fez o primeiro investimento na TOTS, ela nem se chamava TOTS ainda, e a gente está lá até hoje. A gente tem o caso da Lins, que, na verdade, a gente acompanha essa participação, a gente acompanha com crescimento, aqui com operações de renda fixa e operações de renda variável, de participação acionada, e a gente tem casos também de uma empresa que, para a gente, é muito emblemática, e que fez o IPL num segmento de mercado de acesso, que se chama Rovespa Mais, que a gente espera, que acho que se o mercado melhorar, vai ser o exemplo da retomada do mercado de acesso no Brasil. Então, a gente entende que o setor de TI, ele não só é um setor que merece financiamento do MBS, mas ele é um setor que merece muita atenção do ponto de vista de renda variável. E o conhecimento que a gente tem com o ProSoft Financiamento, é um conhecimento que a gente vai aplicando também para as operações de renda variável, porque isso aqui são casos que a gente pode falar das empresas abertas, né? Mas a carteira da BMSPAR hoje, a gente fez esse levantamento recentemente, ela é uma carteira que tem 11 empresas de TI, tá? Ela é uma carteira que a gente espera que pode ser que em números, ela não bata no todo da carteira da BMSPAR, com um aspecto relevante, ou que tenha um número em valor relevante, mas ela é uma carteira que tem um retorno muito interessante. Ela é uma carteira que mostra, proberdece internamente, mostra para a sociedade que vale muito a pena investir no setor de TI, tá? A gente, além da participação direta de renda variável, o BMSPAR também, ao longo desses anos, vem estruturando de forma consistente e de forma, vamos dizer assim, um fundo atrás do outro. O que quer dizer isso? A gente estrutura fundos de investimento, por isso que faz todo sentido a Softex auxiliar na estruturação de planos de negócios para a obtenção de capital de fundos de investimento, porque o banco é cotista e faz também a estruturação de fundos de investimento. E a FNEB tem uma participação muito... É muito automático nisso, junto com a gente, né? A gente tem fundos de... A gente tem fundos de Save Money, que a gente teve o primeiro Criatec, que já passou pelas fases de investimento, a gente está lançando o segundo Criatec esse ano, tá? E a gente tem fundos de venture capital dedicados a setores de tecnologia. Então, assim, a gente já teve... O que eu saiba, pelo menos uns cinco ou seis fundos que já rodaram dedicados aos setores de tecnologia, são mais de 40 empresas que foram investidas dentro desses fundos de tecnologia. A gente hoje tem dois fundos de tecnologia abertos, tá? Para encerrar a minha apresentação, eu quero passar um pouco sobre as ferramentas que a gente tem para financiamento das empresas que... Da financiamento dos clientes das nossas segreduras de software, que a gente chama do ProSoft Comercialização e do Cartão BDS, que funciona tanto para os clientes quanto para as próprias empresas de software. O ProSoft Comercialização, ele é uma linha que começou... Que demorou um pouco para deslanchar, talvez, né? Mas que teve um aumento no número de operações, e aí nesse ponto aqui, como são operações indiretas e de valor de ticket menor, a gente se apega muito ao número de operações, a gente vê que desde a gente chegou a ter um... um pico aqui de 46 operações realizadas num ano. Isso quer dizer 46 licenças e serviços de TI e software foram comprados naquele ano. A gente tem aqui uma queda no número de operações, mas muito em função do crescimento do cartão BDS, porque empresas menores passaram para o cartão BDS a utilizar o cartão BDS, que aumentou o tamanho do crédito para um ou dois milhões de reais. E a gente tem aqui... Então, a gente vê aqui uma diminuição no número de operações, mas vê um aumento no ticket médio. Quando você faz a compra aqui, você vê que vê um aumento no ticket médio das operações. A gente vê que as operações de tickets ou de valor maior estão concentradas atualmente no ProSoft Comercialização e as de valor menor passam, então, para o cartão BDS, que desembolsou para a comercialização do software, ano passado, 131 milhões de reais. E aí a gente vê, sim, enquanto se você somar as 79 operações do cartão com as 19 operações do ProSoft Comercialização, aí sim a gente chega num número que dá um pouco mais de 90 operações, um número recente de financiamento para a comercialização do software. Vale ressaltar também que a gente tem aqui uma gama de investimentos que não estão sendo financiados diretamente pelo ProSoft Empresa, vamos chamar assim, mas que estão sendo financiados pelas aquisições que as empresas de software fazem dentro do cartão BDS. A gente tem aqui investimentos realizados por cerca de 1.800, são 1.800 operações que foram realizadas em relação ao BDS por empresas de software. E, além desse monte de números, eu queria encerrar a minha apresentação dizendo que todos esses números que a gente mostrou aqui ou o que o ProSoft é hoje e a renovação do ProSoft que aconteceu no último mês era muito fruto de uma parceria realizada do banco com a Softex. O ProSoft nasceu com a ajuda da Softex. A Softex hoje tem um papel muito importante que a gente considera muito importante na estruturação dessas operações porque o BDS não tem braço operacional para orientar e para ajudar a imensa gama de empresas que existe no Brasil. e a gente entende que ela é profícua que esses resultados aqui eles são resultado do nosso trabalho, do trabalho da Fund na empresa, do BDS, mas ele também é resultado do trabalho e do amadurecimento da Softex há um dos anos. que é um dos anos. E um dos anos. E um dos anos.